Bom dia amigos alvinegros, bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Fogão do Meu Coração, onde trazemos notícias diariamente pra vocês, todas as manhãs e também uma live à noite, cara, além, claro, de todo o nosso conteúdo, então se você não é inscrito, já se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, vamos lá, deixa o like aí que é importante pra caramba, cara, e vamos lá continuar falando de Glorioso, cara. Hoje temos algumas notícias importantes e também que vai deixar alguns botafoguetes revoltados, cara, isso porque temos um problema aí para o ataque, sim, algo que não era pra se imaginar, tendo o Diego Costa e o Tiquinho como opções, dois bons atacantes, mas o Botafogo vai ter um problema aí, porque parece que o STJD decidiu aí trabalhar, decidiu fazer os seus julgamentos aí, fazer o seu papel, enfim, e diferentemente do que acontece aí no Corinthians, por exemplo, onde o Alessandro que tentou invadir lá o Varnariano do Grêmio até agora não foi julgado, enfim, em diversos outros casos, parece que o Botafogo está funcionando corretamente, está funcionando ao pé da letra ali e realmente os julgamentos estão acontecendo de maneira, assim, é, cara, impecável, assim, é de se aplaudir, de se aplaudir a eficiência do STJD aí, pelo menos quando se trata de Botafogo, cara, então vamos falar um pouquinho do julgamento do Diego Costa que vai acontecer, cara, vai acontecer um dia antes do Glorioso enfrentar o Fortaleza, enfim, sem mais delongas, vou soltar a intro e vou começar esse vídeo, vambora. É isso, galera, meu nome é Gabriel, é um prazer trazer notícias do Botafogo aqui pra vocês todos os dias na sua manhã, hoje, manhã de quinta-feira, dia 16 do 11 de 2023, vamos falar um pouquinho do Botafogo que volta a jogar aí somente no dia 23, somente daqui a sete dias, né, uma semana, porém, algumas coisas já estão acontecendo aí que o Botafogo pode acabar sendo afetado, né, e uma dessas coisas é o julgamento do Diego Costa, cara, vou colocar aqui na tela, ó, tá aqui, ó, o STJD marcou o julgamento do Diego Costa sobre o que isso outra vez falou após a derrota para o Atlético Mineiro, tá, e a data desse julgamento será agora no dia 22, um dia antes, um dia antes da partida que foi já adiada em relação ao Fortaleza aí, cara, então a informação foi do Anderson aí, cara, ele sempre traz informações certeiras sobre o Botafogo, então tá aí o atacante que tá aí sendo praticamente o titular do Botafogo nessa reta final, contigo com problema sério, pessoal, cara, não jogando tão bem, enfim, inclusive saiu meio que lesionado aí no último jogo, não sabemos da condição dele ainda para o jogo contra o Fortaleza, jogo que deveria ter acontecido há muito tempo, né, mas graças aí à incapacidade da CBF, na minha opinião, não aconteceu, então, é, foi adiado e agora podemos estar sem um camisa 9 para esse jogo, tá, nossa camisa 9 teria que ser o Janderson aí, um bom jogador, um bom atacante, mas que não chega aos pés aí ainda, né, da carreira e da qualidade que tem o Diego Costa, o tiquinho da experiência, né, podemos dizer assim, então o Botafogo pode ir para o jogo contra o Fortaleza sem um camisa 9, um jogo totalmente, sem um camisa 9 experiente, né, pelo menos, um jogo totalmente importante e pode fazer total diferença no campeonato brasileiro, que é o jogo atrasado do Botafogo e pode recolocar o Botafogo no campeonato brasileiro, na liderança do campeonato, então será que o, que o rapaz lá do vídeo de ontem que eu postei aqui, o ex-árbitro da CBF, né, que será que ele falou tem algum fundo de verdade? Eu não sei, ele falou que o Botafogo seria prejudicado nessa reta final, tá, eu não sei se tem algum fundo de verdade ou não, mas as teorias da conspiração continuam, continuam, né, fervendo, melhor dizendo a palavra, tá, fervendo, eu errei a outra palavra, mas fervendo é uma palavra certa, pra falar das teorias da conspiração, né, envolvendo o Glorioso, porque assim, realmente é complicado entender esse julgamento na véspera aí do jogo, não sei se é uma coisa normal de acontecer, também não sei, porque é lentidão aí, na minha opinião, com outros clubes, mas com o Botafogo parece que foi bem rápido, tá, o Botafogo inclusive, cara, que tenta aí um recurso, né, pro Diego Costa jogar, tá aqui, ó, o recurso do Botafogo, é, vai, vai, o SCJ marcou o julgamento também aí, então, também vai acontecer na véspera, então, o julgamento aí do recurso do Botafogo, então vamos ver se o Botafogo vai conseguir, é, este, este recurso da fala do Diego Costa no jogo lá, contra o Atlético Mineiro, um jogo que, na minha opinião, teve um gol legal do Botafogo, tá, legal, e por isso o Diego Costa saiu aí, é, reclamando da arbitragem, então, é, o Botafogo conseguiu um efeito de expressivo no SCJ no dia 20, e desde então, o Diego Costa tem atuado por causa dessa ferramenta, e agora, hoje no dia 22, véspera do jogo, o Botafogo aí, vai ser julgado, então, realmente, complicado, complicada a situação do Botafogo, dando continuidade nas notícias do vídeo de hoje, cara, se você não deixa o seu like, deixe o seu like, é muito importante, vai, clica aí no like agora, custa nada, joinha, valeu, muito obrigado, eu sei que você tá colaborando aqui com o canal Fogão do Meu Coração, cara, e vamos falar sobre o Tiquinho, porque o Tiquinho não joga, cara, o Tiquinho, ó, ele na representação das quarta-feiras, o Tiquinho não foi ao campo com o Thiago Nunes, Thiago Nunes que comandou o primeiro treino do Botafogo, tá, o jogador está em tratamento após lesão contra o Bragantino, o Glorioso tem evitado comentar aí sobre a situação do Camisa 9, então, o Botafogo não tem comentado sobre a situação do Tiquinho Soares, e ele, por enquanto, está de fora aí, cara, inclusive do primeiro treinamento aí do Thiago Nunes, então, é, não sei qual será aí o futuro do Tiquinho Soares, cara, não sei se ele vai jogar, caso o Diego Costa não possa jogar, não sei como vai ficar o Tiquinho Soares, ainda é uma dúvida, cara, mas, dando continuidade aqui no dia de hoje, o Tiquinho Soares é uma dúvida, porém, se tem uma notícia boa, é que o Thiago Nunes já comandou o primeiro treino do Botafogo, ainda sem ser anunciado, ele deve ser anunciado mais próximo aí do final de semana, o Thiago Nunes já comandou o primeiro treino, e, então, ele já está aí, né, por razões burocráticas, ele vai ser anunciado só depois, mas ele já está aí participando do CETENA, do Loniere, enfim, das atividades do clube, e já foi apresentado aos jogadores, já teve reunião com o Texto, já teve reunião com toda a equipe do Botafogo, então, ele vai ter sete treinos aí, até a partida na capital cearense, então, ele já vai conseguir dar uma cara ao clube, ver se melhora o psicológico, ver se melhora o sistema defensivo, e os jogadores tiveram dois dias de folga após o empate com o Bragantino, e já treinaram hoje, tá, então, o Thiago Nunes vai ter um tempo aí, de cerca aí, de sete treinos, de cerca de uma semana aí, para melhorar o que o time vem falhando, né, na minha opinião, defesa, obviamente, e o psicológico da equipe, então, assim, Thiago Nunes já está trabalhando, e agora ficamos no aguardo aí, se o Tiquinho vai poder jogar, se o Diego Costa vai poder jogar, assim, e realmente teremos que ir com o Janderson aí, que não é um jogador ruim, é um bom jogador, na minha opinião, mas que, assim, não deveria ser o correto a se acontecer, tá, pelo menos na minha visão, então, o Thiago Nunes já está comandando o Botafogo. Galera, qual sua expectativa com o Thiago Nunes do Glorioso? Deixa nos comentários aqui, se você acha que ele vai conseguir dar jeito, e se o Botafogo vai conseguir garantir esse título, nas últimas rodadas aí, cara, o título, que, porra, é, é, cara, é de ficar muito puto com o Botafogo, como ele facilitou aí, a, a, tudo isso, né, todas as, o lado mal da vida, podemos dizer assim, todo o lado mal da vida, que quer prejudicar o Botafogo, foi muito facilitado pelo próprio Botafogo, então, realmente, é complicado, mas, seguimos forte, seguimos torcendo, vamos ver aí com esses treinos, vamos ver aí o próximo jogo, e vamos torcer para o Thiago, para o Botafogo conseguir um milagre aí, e liberar o Thiago Costa, pelo menos, para esse jogo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, mais tarde tem live com o Rafael, o meu nome é Gabriel, estou trazendo aqui notícias para vocês diariamente, e esse foi mais um vídeo aqui do canal Fogão do Meu Coração, um grande abraço, tenha uma ótima quinta-feira.